Olá, o fim de semana chegou e a cidade tem diversas opções de lazer. Tem cinema, teatro e muita, muita festa de pré-carnaval na ilha. O último longa da saga Maze Runner chega aos cinemas de todo o Brasil. No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos dos poderosos podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. O longa está em exibição em diversos cinemas da cidade. Tem festa de pré-carnaval rolando em São Luís. Nesta sexta-feira, a folia começa a partir das seis da tarde na Praça Nauro Machado. Tem Vinagreira do Samba, Bloco Os Trapalhões, Afro Juremê, Alegria do Ritmo, Show Fábio Alta Tensão, Império Serrano e Bloco Afro Neto de Nana. Um encontro de gigantes da música brasileira encerra a segunda fase do projeto Rico Choro com Vida na Praça. Neste sábado, tem show do renomado violinista francês Nicolas Krasik, acompanhado dos músicos Luiz Júnior, Rui Mário e Wendell de La Salles. Participação ainda da cantora Flávia Bittencourt. O Rico Choro acontece neste sábado, a partir das sete da noite, no Espigão Costeiro. Uma festa para as crianças. O bailinho de carnaval do SESI acontece neste sábado, às cinco da tarde, no SESI Arasagi. A animação fica por conta da banda Vagalume, que vai ter ainda concurso de fantasias. Crianças de até sete anos não pagam. O Bloco da Imprensa realiza a última concentração neste sábado. A festa tem início a partir das cinco da tarde, em frente ao Bar do Porto, na Praia Grande. Vai ter tambor de crioula de Mestre Apolônio, grupo Samba Selma, bloco tradicional Os Feras, banda Mara Bloco, bateria Explosão da Turma do Quinto, show de Gabriel Melônio e ainda tem a banda Bandida, para completar a diversão. Tem folia na APA Itapiracó neste sábado, a partir das seis da tarde, com o cordão Foliões de Momo, bloco tradicional Os Vampiros e Turma da Mangueira. Entrada gratuita. E no meio da festança de carnaval tem espaço para teatro também. A realidade, que envolve um crime bárbaro contra as mulheres, é revelada de uma forma interessante no espetáculo Feminicídio, que estreia este fim de semana. A apresentação é da Companhia Ateliê Academia de Dança, que já é conhecida do público com o espetáculo Clichê. O balé Feminicídio acontece neste sábado e domingo, às oito da noite, no Teatro Artura Zevedo. A animação do pré-carnaval continua neste domingo, às seis da tarde, no Espigão, tem show do Grupo Magia, seguido de show de Elô Santana. Festa também em Imperatriz. Neste domingo tem show de Paulinho Paixão, o Rei do Coladinho, e Chiquinho dos Teclados e Banda. É neste domingo, a partir das cinco da tarde, no Recanto da Piscina, em Imperatriz. A agenda cultural desta semana fica por aqui. A gente se vê na próxima sexta, com mais dicas de cultura e diversão para você. Até lá! Vem os namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, vai pensando é o garçom que me consola, me falando, ela volta Apaixonada, eu canto, baby, choro por você você é o garçom que me consola, 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 você é o garçom que me consola,